Palavra de poder com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezzi Não se pode ter duas cabeças, duas cabeças monstrifica a igreja, duas cabeças monstrifica sua casa, agora um recadinho aos homens, homens no ambiente espiritual da sua casa, você é Sassucá, frágil, envelhece, tem medo, balança, mas a sua mulher e os seus filhos estão debaixo delas, então homens, sejamos como Mashiach foi, mulheres sejam quem está protegida embaixo, ah meu marido foi embora, me largou, estou sozinho, então você que é mãe solteira, você que criou aí alguém solteiro, você assume essa posição, aí a igreja assume a cobertura espiritual sobre a sua casa, por isso que os órfãos, as viúvas e os estrangeiros são cobertos pela tceda a cada igreja, entenda isso por favor e se conecte a uma fé inteligente, talvez, homens, mais um detalhe para vocês, não monstrifiquem a sua casa, tirem os monstros da mesa da sua família, mulheres, sejam submissas a uma missão, submissão não é ser uma, não é ser submetida a escravidão masculina, não, ser submissa é perguntar para o teu marido, qual é a tua missão, macho? qual é a tua missão? qual é a tua missão? se a missão dele for a palavra, permaneça com ele, se a missão dele não for a palavra, eu não estou mandando ninguém divorciar, muito pelo contrário, Deus odeia isso, se a missão dele não for a palavra, fique você na palavra, e eu sei que isso é revelação, porque não está no meu script falar disso, se o teu marido, se você que é casado, casada, se o teu marido saiu da palavra, continue você na palavra, amando e sendo a mulher que vai edificar ele, mas não abre mão da santidade da palavra, se a cabeça perdeu o olho, ficou zarolha, seja você a coluna, que vai manter a cabeça de pé, para a cabeça, não perder a vida, e você... A CIDADE NO BRASIL Obrigado.